Fazer aplicações financeiras, porque é importante fazer o dinheiro crescer. Em casa, no cofrinho, ele não vai crescer. Nas aplicações financeiras, no banco, ele vai crescer através dos juros. É muito importante ter objetivos em mente. Quando nós temos objetivos em mente, fica mais fácil ter uma disciplina para separar uma parte e aplicar do que quando você não tem. Aqui eu vou apresentar alguns que podem coincidir com os seus, mesmo que não sejam, você tenha os seus, anote e tenha os seus objetivos e comece realmente a poupar para realizá-los. Ter uma casa própria, comprar um carro novo, garantir os estudos, ser um milionário, mesmo que você não precise, esse termo aqui, milionário, não que você precise acumular milhões, mas acumular uma reserva financeira que vai te possibilitar atender necessidades e desejos e ter uma tranquilidade ao longo da sua vida. Garantir o futuro da família, fazer uma viagem. Especialistas dizem que o prazer que se tem com uma viagem é muito maior do que ficar trocando de smartphone muito rápido, de blusa, de tênis. A satisfação que se tem com a família ao realizar isso é muito prazerosa. Ter um negócio próprio. Muitos pensam desde cedo em ser um empresário, já tem aquela ideia na mente. Então, se você tem uma organização financeira desde cedo, procura acumular e aplicar, você vai acumular uma quantidade maior para que você possa começar mais cedo o seu negócio. E quanto maior a quantidade que você tiver, menos você vai precisar de um crédito bancário. Garantir a aposentadoria. Em geral, nessa época aí da aposentadoria, a renda cai e as despesas aumentam. Então, é muito importante que ao longo da sua vida, você tenha uma reserva para fazer fácil as despesas nessa época com uma tranquilidade. Poupar é diferente de entesourar. Tanto poupar quanto entesourar, eu abro mão de consumir agora. Só que quando eu poupo, eu faço uma aplicação financeira que rende juros. Quando eu estou entesourando, é como se eu estivesse guardando do dinheiro debaixo de um colchão ou dentro de um cofre. E acumular dinheiro dentro de casa não rende juros. Então, um cofrinho para falar com uma criança é importante. Olha, meu filho, eu não posso gastar tudo o que eu tenho. Vamos guardar aqui, mas por um período de tempo. No máximo um mês. Pegue as moedinhas e leve ao banco a plique, porque em casa não vai render nada. E se todo mundo juntar moedas em casa, vai faltar moedas no mercado e o governo tem que confeccionar para a questão do troco no comércio. E gera um custo de oportunidade. O que é um custo de oportunidade? É o que eu deixo de ganhar em uma atividade por ter escolhido outra. Então, se eu escolher juntar o dinheiro em casa, eu vou deixar de ganhar os juros das aplicações financeiras. Eu conheço pessoas que juntam durante um ano para pagar o IPVA, para pagar o IPTU, para fazer uma viagem. Olha, se juntar todo mês e levar no banco, ao longo do ano vai ter uma quantidade maior do que se deixar em casa. E se tiver um cofrinho em casa, tem aquele que você possa abrir, porque senão você vai quebrar e você vai gastar.